Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo, tão suave? Então pessoal, é o seguinte, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Caraca, olha esse item véi, que engraçado Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de item grátis galera Dessa vez o item é esse chapéu aqui, beleza? Um boné Eu vou ensinar a vocês como é que consegue ele, 100% de graça né E muito fácil também de conseguir véi O mapa galera, o mapa que a gente vai precisar entrar, esse mapa aqui ó Parque de skate, o link dele vai estar na descrição do vídeo E também galera, esse boné, ele tá de graça e dá pra pegar ele de várias formas véi São vários mapas, tá certo? Se você não estiver conseguindo galera, entrar nesse mapa de parque de skate Tem esse daqui, o piso é lava, beleza? Que ele também tá aqui e dá pra você ganhar, por exemplo ó 10.867 pessoas ganhou através, entrando nesse mapa Beleza? E conseguiu aqui, esse chapéu Eu vou explicar pra vocês primeiro esse daqui, beleza? Do parque do skate, que é bem simples também E esse aqui, o piso é lava, também é bem fácil É só a gente falar com uma pessoa específica que a gente ganha, tá certo? Eu vou explicar desses dois Porque pelo que eu senti, esse mapa do parque do skate é leve E esse aqui, do piso é lava, provavelmente é leve também, beleza? Então eu vou estar deixando o link no mapa dos dois, tá certo? Você pode entrar em qualquer um dos dois E fazer a missão de ganhar esse chapéu de graça aí Vai da preferência de vocês Primeiro eu vou ensinar aqui do skate, beleza? Então ó, tem aqui o mapa do skate Cria o seu servidor VIP, beleza? Aqui o servidor VIP é de graça e você entra no seu próprio servidor VIP Você entrando no mapa galera Ok, vai aparecer aqui que você já tá com skate Se você quiser sair do skate, clica aqui embaixo, tá vendo? Sai do skate Ou se não, clica pra tá equipando, é isso Basicamente galera, pra você ganhar o item Você vai tá spawnando ali Vai tá seguindo nessa localização que eu vou tá seguindo aqui E o item ele vai tá lá na frente ali, ó Em cima daquela casinha ali, naquela área amarela É só a gente seguir, ó A gente spawna lá, né? Como eu mostrei pra vocês Segue isso aqui reto Ok, sobe aquela escada ali, ó Ou sobe essa casa aqui Que basicamente a gente ganha É muito simples mesmo, véi, ó Sobe aqui pra cima, tira o skate E aqui tá o chapéu, tá certo? Só encostar nele, ó Que a gente ganha um emblema Tá certo? Ganhando esse emblema, galera Basicamente a gente ganha o item É muito simples Vou dar um F5 E o item já tá no meu inventário agora, véi É bem simples mesmo, ó Vou até verificar aqui no meu avatar, ó Que é no meu inventário E ele tá aqui, tá vendo? O chapéu já tá na minha conta É muito simples mesmo De conseguir ganhar esse chapéu Entra no mapa Vai até na localização que eu mostrei pra vocês Encostou no chapéu Você ganha um emblema Que o emblema é esse emblema aqui, ó Você vai tá ganhando esse emblema E o item vai pra tua conta E pra ganhar aqui, ó No piso é lava Basicamente você entra no mapa Você vai tá Calma aí, véi Começou a partida, galera É o seguinte, ó Tem servidor VIP Você cria o seu servidor VIP E entra no seu próprio servidor VIP, tá certo? Você entra no seu próprio servidor VIP É bem simples de ganhar Nesse aqui do piso é lava Tá certo? Tem esses dois mapas Que tem como você ganhar o mesmo chapéu Tá certo? É... Eu tô explicando os dois Pra caso alguém quiser entrar Só nesse aqui do chão é lava E entra Tá certo? Quando você for entrar Você vai tá spawnando aqui, ó No spawn Vem aqui e fala com essa mulher Tá vendo? Fala com ela Basicamente a gente ganha o item Tá vendo? É só encostar Eu nem precisei Interagir em nada É só encostar aqui Tá vendo? Que eu já desbloqueei o item, galera Oxe, tem até a camisa aqui também, ó Que a gente já ganhou, ó Provavelmente Não sei É isso Já ganhei um emblema, tá vendo? É só encostar nela Que eu já ganhei esse emblema aqui, ó O item já tá No caso o emblema já tá no meu inventário E o item, galera É esse item aqui que eu já tinha pegado, né? Não tem como pegar ele duas vezes Duplicado Tá certo? Eu só expliquei mesmo pra vocês, galera É das formas mais fáceis De conseguir esse chapéu aqui, tá vendo? É a forma mais fácil, véi Só entrar nesse piso é lava Ou se não, naquele mapa de skate Que você ganha Tá certo? Fazendo o processo que eu mostrei pra vocês Enfim, o vídeo foi isso Deixa o like pra fortalecer Comenta aqui nos comentários Se você conseguiu pegar E se os mapas que eu mostrei pra vocês São leves, tá certo? Que eu peguei dois mapas leves Pra ensinar vocês E pra vocês conseguirem pegar o item É nóis Valeu Falou E fui, galera Tchau 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 Tchau